Oi meninas, tô de volta pra gravar mais uma tag. A dessa vez chama Espelho Espelho Meu. Eu vi no blog da Fabi Santina, Cri Moda, e eu vi o vídeo dela, mas faz algum tempinho já, acho que foi assim que ela postou, e eu anotei no caderninho que eu queria gravar. Então eu aproveitei que eu gravei o tutorial dessa maquiagem, que se você não viu eu vou deixar aqui pra você assistir. E aí eu já gravei uma outra tag, que com certeza quando essa for ao ar a outra já foi, e aí eu resolvi aproveitar, né, que eu já tô arrumada, e gravar mais essa. Eu não lembro das perguntas, então vai ser como se eu estivesse lendo praticamente pela primeira vez, porque a minha memória é horrível, tá? Então vamos lá. São 16 perguntas. Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto muito do meu nome e não, não mudaria. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Eu tenho 24 anos, eu faço 25 esse ano, em setembro. Eu gosto de ter 24 anos, mas... Assim, eu gosto de ter 24 anos, eu sei que eu não tenho cara de 24 anos, principalmente sem maquiagem. Todo mundo fala que eu pareço ter um 17, então assim, eu gosto de ter 24 anos com aparência de 17, vamos falar assim. Mas uma idade que eu queria muito ter era 16 anos. Sempre. Desde que eu comecei a fazer 17, 18, 19, eu queria ter parado nos 16 anos. Eu gostava muito. Na verdade, eu queria a minha vida hoje falando que eu tinha 16 anos. Não sei porquê, mas eu gostava de falar que eu tinha 16 anos. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu nasci com o cabelo bem escurinho, assim, com muito cabelo. Fiquei lourinha quando eu era criança, meu cabelo era lourinho e depois foi escurecendo, virou castanho e hoje em dia eu faço californiano. Eu gosto muito da cor do meu cabelo, mas eu também acho um ruivo, o tom que a Bianca Andrade está usando, eu acho lindo. Então se eu tivesse que escolher, eu acho que eu queria ter nascido com um ruivo ferrugem. Não é ruivo vermelho, é um ruivo ferrugem. E quanto à cor dos olhos, azuis, verdes, castanhos ou pretos? Meu olho, eu costumo falar que ele é cor de pulga, ele é um castanho escuro. Mas, ai, meu osso está longe, não sei se você escutar. Mas se eu pudesse escolher, eu sempre falo com uma aluna, com conhecida, que se eu pudesse escolher, eu tinha nascido com um olho verde meio mel. Nossa, eu acho bonito demais. E eu falo que se eu fosse assim, Deus não dá asa cobra, gente, se eu fosse assim, 6 horas da manhã ia estar eu de olho preto. Porque, nossa, assim também não, né, mas eu ia viver maquiada. Eu já uso maquiagem sempre. Se eu vou na padaria, eu passo pelo menos um corretivo e um rímel. Mas se eu tivesse um olho dessa cor, eu ia passar um rímel mais caprichado, um delineado, um lápis de olho, pra já realçar o olho que eu tenho. Eu vejo pessoas que têm olhos dessa cor e não usam tanta maquiagem assim. E eu falo, ai meu Deus, por que que não sou eu pra estar aproveitando um olho dessa cor? Eu acho muito, muito bonito. Seu cabelo é natural ou tingido? Aqui ele é natural, apesar de estar bem sujinho. É natural também o sujo, né? Aqui ele é natural e nas pontas eu faço ombre ré. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gosto da estatura que eu tenho. Eu tenho 1,67. Mas, desde criança eu falava que eu queria ter 1,70. Não sei porquê. Hoje em dia eu nem penso nisso mais, mas antigamente eu falava que eu queria ter 1,70. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Gente, se vocês soubessem o tanto que eu já tentei engordar, é assim... Ah, agora eu já desisti, na verdade. Eu já tomei biotônico com ovo de pata. Aquela minha tia, uma tia minha trabalha na pastoral em Lagoa Dourada. E aí, lá eles têm uma... Lá eles têm uma farinha que dá pra criança carente. Nem sei, não lembro mais o que que tem na farinha. Cheia de nutrientes, assim, pra elas pegarem peso. E ela me dava essa farinha, eu comia com feijão, essa farinha. E eu nunca conseguia engordar, né? Não é da minha genética, assim. Então eu desisti. Antigamente eu tinha complexo, eu não usava short, eu achava que eu era esquelética. Hoje eu já melhorei muito, mas eu ainda tenho um pouco desse complexo. Porque eu ando na rua com a minha mãe, quando eu vejo alguém bem magro, eu pergunto assim, mãe, ela é mais magra que eu? Ou então, assim, não só minha mãe. Quem tá perto, assim, meu namorado, minha mãe, eu costumo perguntar os mais íntimos mesmo. Porque, gente, pra gente que é magra, é tão bom quando alguém fala que a outra pessoa é mais magra que a gente, sabe? Mas hoje em dia, eu gosto, gosto muito do meu corpo. Só que eu queria ter um pouquinho mais de carne. Mas também eu queria ter um pouquinho mais de carne em certos lugares, não era no corpo inteiro. Então, eu entrei na academia pra ver se eu resolvo isso. Vamos ver o que que vai dar, né? Onde que eu parei? Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu, todo mundo fala que eu sou bem delicada. Eu me acho delicada, eu me acho menininha, mas eu sou uma menininha bem desencanada. Não tenho muita firulinha, assim. Eu tenho um monte de amiga que fala assim, ai... Por exemplo, em relação a menino, né? A homem. Ah, eu não queria conversar com ele, mas o que que eu falo? Não vou falar não, porque ele vai achar que eu que tô procurando. Gente, eu nunca tive disso, sabe? Meu campo de experiência amorosa não é muito extenso, mas eu nunca tive disso. Se eu queria mandar mensagem, eu mandava. Se eu queria ligar, eu ligava. Não tinha disso comigo, não. Ah, eu vou esperar não sei quanto tempo, porque eu acabei de falar com ele. Mandava. Não tinha nada a ver, não. Então, eu sempre fui bem mente aberta. Eu não sei, assim, se é por eu ser magra, apesar de eu... Eu falei que eu não tenho tanto isso mais. Ou se é por eu morar numa cidade que não... Aqui em Juiz de Fora é quente. Em Barbacena é mais frio um pouquinho que aqui. Então, aqui eu uso mais short que lá. Só que... Às vezes eu uso short dentro de casa, mas aí se eu vou sair, assim, pra ir trabalhar, no posto de short. Então, eu acabo usando mais calça jeans do que short. Vestido ou saia? Vestido. Macarrão... Ó. Gente, eu tô com fome. Ai, ai. Macacão ou jardineira? Na verdade, qualquer um. Eu acho os dois bem legais, sabe? Mas... Vou escolher um. Vou escolher... Sei lá. Gardineira. Prefere usar sapatilhas ou saltos? Ou tênis e chinelos? Eu prefiro usar todos esses. Eu sou bem 8 ou 80. Ou eu tô de tênis, eu adoro usar tênis. Ou eu tô... Não, eu tenho usado muito tênis e sapatilha, mas assim, pra ir trabalhar, pra ir pra pós. Mas pra sair, ou eu tô de sapatilha, ou eu tô de salto. E na maioria das vezes que eu vou sair, eu tô de salto. Eu uso tudo. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupa e acessórios? Com certeza eu compro muito mais maquiagem. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Eu me arrumo sempre. Geralmente de manhã eu tenho um pouco mais de preguiça. A tarde depende do horário de onde eu vou. E pra noite, assim, sempre depende de pra onde eu vou. Mas a noite eu tenho mais ânimo. Eu funciono mais a noite. Qual celebridade você gostaria de ser? Nenhuma. Se defina em três palavras. Sensível. Sou inocente, assim, um pouco ingênua. E ao mesmo tempo, eu sou ingênua, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de pé atrás. Eu tô aprendendo, na verdade, de ter pé atrás. Acho que isso a gente vai aprendendo conforme as pancadas que a gente vai levando. E eu sou muito sonhadora. Bom, foram essas as 16 perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu responda alguma outra tag, é só deixar aqui embaixo que eu vou pesquisar e vou ver como que ela é, tá bom? Então, se você gostou, clique em gostei. Um beijo e até a próxima.